E esse vídeo foi potencializado por um PC First Place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição. Vou filmar pra vocês e trazer, né? Já tomei café da manhã, Mami Poderosa, fez bolinho de chuva, se liga. Pois é, velho, bolinho de chuva é foda. Eu não sei como isso chama na cidade de vocês, mas aqui é bolinho de chuva, na minha casa. Enfim, vejo vocês lá na Comic Con. Bom, pessoal, estamos aqui na Comic Con XP, eu entrei, tá bem cedo, então, tipo, tá bem vazio também. Mas tá muito louco, velho, tá muito foda. E eu já dei um rolezinho, ela não tá muito grande, mas os estandes estão bem legais, eles estão ocupando bastante espaço. Eu espero que a circulação seja suficiente, por enquanto tá tranquilo, mas eu não faço ideia de como é que vai ficar durante o resto. Eu tô aqui no estande da TRM, tá bem fácil de achar o estande da TRM, caso vocês venham na Comic Con e quem não me vê. Eu tô na frente, o estande da TRM tá perto do trono. Então, ali tem o trono do Game of Thrones, o estande da TRM tá logo em frente a ele. Eu vou estar por grande parte do tempo ali, porque, tipo, os caras tão cuidando da gente muito bem. Tem cadeira, tem computador e tem estrutura pra receber vocês que venham, apesar de que não é o grande público daqui da Comic Con, mas, enfim, tá recebendo. Eu venho que tá animal, tem uma arena animal, olha aqui atrás de mim, ó, tá a galera do Smart, se liga os cosplays de Smart ali, ó. Animal, né? Cosplay do Smart é animal, eles colocaram na XMA também, tipo, fica muito foda. Pra quem joga Smart, tá ligado, que o bagulho ficou perfeito. E, além do que, são gostosas. Gostosas são sempre bem-vindas, né? Enfim. Na verdade, se você ver isso, ela vai me matar, mas tudo bem. Cara, tem muita coisa de série, tem muito canal. Então, por exemplo, tem aqui, olha só a gente aqui, deixa eu ver se eles estão ocupados. Aê, voltei! O Smart side Jones, jovem, está aqui comigo. Eu não tô dando suspeito porque não dá pra ouvir, tá? Você é muito alto, velho. Smart side Jones, mais alto que eu. Mentira, mentira, perfeito. Caralho, a gente continua batendo aqui, eu digo. Tá da hora, tá bem? Cara, eu curti demais, batido, tá foda pra caralho. Você já foi pra uma volta nos Estados Unidos? Sim, eu dei um rolezinho rápido, eu não vi as Estados Unidos ainda. Ai, o louco do céu, velho. Eu vi o Gandalf de longe. Meu, tá muito foda. Só uma coisa. O que você tá achando? Tá foda, eu vou ficar pobre. Eu vou gastar muito dinheiro, sério. Mudeu. Você tá ganhando muito dinheiro, velho. Não vou, velho. Mercenário, cara. A partir do meu hashtag, a partir do Mercenário. Manda. Então, vou ficar pobre, porque tem muita coisa pra comprar. Cara, mas de pobre tem uma coisa boa, né, cara? Você vai voltar rico de cultura nerd, velho. Sim, cultura massa e gostosa, tem bastante gostosa. E com muito respeito, tem muita gostosa, tem bastante gostosa. Vamos, 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 vamos. Vamos, a gente vai na câmera. Acho que o pessoal tá esperando o Busta pra gravar e eu atrapalhei. Nossa, que senhora. Vídeo é a primeira pessoa, tipo, Minecraft. Minecraft, né, aqui, ó. Boa aí, foa, galera. Me põe. Galera, um beijo pra vocês. Valeu, Pati. Meu, não se toma na parada aqui. Vamos gravar um papel, né? Tamo junto, ó. Beijo. Hashtag eu, Pati. Ai, delícia. Voltando, pessoal. É o seguinte, estamos aqui no meio da Comic Con. Eu estou com pessoas bem especiais. Estou com o meu amor, peladinho. E com o gato do Jack. O Jack só transa, né? Só transa. Tranquilidade. Jack, eu estou enrolando. Tranquilidade. Eu estou enrolando fodamente pra jogar FIFA com ele. Por um simples motivo, estou com medo. Ele está com medo. Ele sabe que ele vai ser humilhado e derrotado por mim. Estou me sentindo intimidado e humilhado. E o Belão Chico está aqui, que eu preciso também jogar GTA. A gente tem que gravar um GTA. Mas então, GTA eu não tenho medo, não. GTA é... Ah, é. A gente tem que tirar um X1. Acho que o X1 vai ser legal. Diafio Super Mega Ram. Nós estamos aqui na Comic Con. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. E aqui na Comic Con a gente vai fazer o quê? Aqui na Comic Con a gente vai... Me com o Ibucieta, acabou, falei. Ah, louca. Eu não posso nem o Jack. O Jack é noivo. Não é, não é, não é. Você quer apresentar os novinhos aqui pra mim? E o Beloto pode, mas o Beloto é gay. É. Nada vai acontecer. Gente, uma vaca. Adorei. Eu gosto de fazer essa vaca do queijo. Caralho, é tipo uma vaca do Hobbit. Que lado, velho. Uma vaca do Hobbit. Enfim, gente. Está muito louco o evento. Está tranquilo, está vazio. Vamos, tem as minas ali. Vamos ali. Nossa, mano. Olha isso aí. Vamos ali, vamos ali, vamos ali. Cara, minha namorada vem nesse vídeo. Ela vai pensar. Ela vai pensar que eu fico fazendo o quê? Ah, tá. É pra você. Ela não vai acreditar. Sai, sai, sai. Sai, Beloto. Você está com o Beloto. Olha só as moças que temos aqui. Caralho, o Beloto salvou o meu vídeo. O Beloto garantindo as views. Garantindo as views. É cá, o contador. Olha os likes. Vamos lá, o contador. Porra, respeite. É pra mim, é pra mim. Essa copa é pra mim. Tchau, fui.